Valdeci filmagem, hoje aqui fazendo mais uma cobertura da feira, feira livre em São Paulo precisamente aqui no bairro Consolação área central da cidade, passando aqui, começando pela banca de pastéis, descendo aqui, entrando na feira um abraço aí para você que está em outras cidades, de todo o Brasil o que você acha aqui da feira, banana boa e barato, aqui a dúzia, 8 reais, banana prata, bonita 16 por 10, pega 16 reais, 16, banana por 10 reais, vai aí campeão teu nome meu querido, Paulinho, tudo de bom, boas vendas, você aí meu querido tudo barato, tudo barato aqui, aproveita, toda sexta-feira aqui teu nome meu querido, está hoje no canal, valeu meu querido, é só acessar tudo de bom, boas vendas tudo barato, é isso aí pai é nós, estamos juntos aproveita, aproveita, aproveita continuando aqui na feira Consolação, melhor da feira está aqui ó banana bonita aqui ó, selecionada tudo de bom, boas vendas meu querido olha alface, alface alface 4 reais, 4 reais, bonito olha aqui ó, vou mostrar para você aí, vou mostrar olha que alface bonito, 4 reais bonito hein, faciliza direto da chácara, valeu, direto da chácara para você, toda sexta-feira aqui na feira livre macarrona, italiano hein é nós, é nós passando pela feira aqui com vocês, meio dia hora de rush youtube Valdeci Filmagem quantas sacolas por 10 meu querido ô rapaz, está barato assim 6 sacolas por 10, olha aí ó você só vê aqui no youtube Valdeci Filmagem toda sexta-feira aqui no bairro Consolação centro de São Paulo um abraço meu querido tudo de bom olha aqui ó, você quer chá fazer chá, tem tudo aqui para você fazer chá mas não tem mastruz, direto da Bahia da Bahia mastruz tu tem Bahia você que, ó problema no estômago mastruz com leite Bahia tem aqui ó olha aí ó fresquinho, fresquinho uma torceira dessa uns 20 reais Bahia mais barato é só chegar aqui na feira e comprar opa voltamos juntos se não for já derreteu faz tempo ei fica longe ei não vai na visão não vai na visão não vai na mão não vai na mão calça do rio ei olha aí menino você quiser ó girimum aqui em São Paulo fala o que? girimum aqui é abóbora abóbora já preparadinha quanto é uma sacola dessa meu querido? 10 10 reais é baratinho tem milho verde? tem milho verde aqui você vê aqui no YouTube Valdeci filmagem o povo chama aqui aipim aipim macaxeira no Nordeste olha aqui ó a mesma coisa um quilo é 30 um quilo é 10 10 conto olha aqui é só chegar no meu amigo aqui ó faz negócio um abraço tudo de bom valeu que Deus abençoe nós todos tem até música aqui ao vivo na feira olha aí ó é uma feira completa coisa boa e barata é aqui ó boa e barata é aqui dois reais aí pro moçã quanto é essa cola por aí? dois reais é o legume e você pegando três faz cinco aí pode me ser dois reais só dois reais e três faz cinco aí três por cinco olha pro moçã e pro moçã escolhe olha aí ó e o tuba opa estamos juntos pro moçã e pro moçã valeu meu querido tudo de bom opa estamos juntos pronto aí ó obrigado aí sim meu querido é nóis a banca é do barrão hein aê barrão valeu chama o barrão olha aí preço bom é aqui hein ô cabra bom ô jaco ô jaco direto da baía vem da baía vem da baía uma jaca a mais cara que você tem é quanto a jaca tá cara ainda aqui tá uns cinquenta quarenta reais jaca madurinha direto da baía valeu meu querido um abraço valeu opa é então aqui ó esse aqui né é cacau cacau aqui ó pra você que nunca viu cacau aí tá aqui ó copuaçu tem tudo direto da baía né valeu meu querido opa meu querido o que você tem de bom e barato aí diga bom e barato tá aqui ó o que é isso aí maçã em youtube Valdeci filmagem olha lá maçã bonita maçã quatro por dez da hora maçã hein meu tio tudo de bom abraço só da boa filma no chefe ali selecionado ó o chefe ixi o chefe tá presente ah rapaz aí sim aí tem negócio aí tem negócio valeu ó o limão o limão o limão tá bonito aqui cinco reais a bacia aqui ó voltei pra mostrar que o limão tá bonito cinco reais a bacia barato viu tudo de bom viu felicidade olha o melhor chegou opa o melhor chegou a laranja apira dúzia de laranja dez reais olha a laranja bonita aqui ó dez reais a dúzia valeu meu querido tudo de bom a batata batata boa e barata você encontra aqui vou voltar pra mostrar olha 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 ele aqui ó avisa a turma tá avisada a turma aí valeu meu amigo um abraço valeu chegamos na hora do lanche meio dia coco fresquinho aqui ó água de coco companheiro já tá cortando aqui pra você ó olha rapaz é uns dez reais um coco desse oito reais oito reais ó fresquinho o que homem é de lá paraíba paraíba conterrâneo terra boa aí sim conterrâneo ó o coco bonito é pra hidratar mesmo né opa sou da paraíba também tamo junto tamo junto minha avó é pernambucana sou youtube tudo de bom valeu obrigado obrigado um abraço é aqui a área do lanche deu meio dia pessoal vem fazer a feira senta um pouquinho aqui pastel tudo de bom dois pastéis de carne isso por favor já saindo aqui na feira vou visitar um amigo aqui meu lá de Mombasa tem vários amigos aqui lá de Mombasa Ceará Zéquinha de Mombasa ver Zéquinha está aqui sim sim alô aí para Mombasa senhoras cadê Zéquinha Zéquinha está de férias está de férias Zéquinha ah rapaz valeu tudo de bom salve galera precisando de um montador de imóveis aqui em São Paulo na Zona Sul chamo o Marcos Firaú 116612 3045 Zona Sul qual é a rua Rua Luiz Brás Jardim de Lene ao lado do Autódromo de São Paulo montar moto monta moto faz conserto também conserto conserto e reforma faz tudo peça tem tudo valeu meu querido tudo de bom abraço valeu tudo de bom valeu tudo de bom valeu tudo de bom